Sei que fez o exame no lugar de Cristina, Dalila. Saia daqui. Você está dizendo coisas sem sentido. Pense, Dalila. Você está fazendo tudo isso por dinheiro? Pense, agora você está casada. Você teve a sorte de descobrir que o seu marido, além de ser bom, é rico. O que mais você quer? Serena, por que não vai cuidar da sua vida? Eu estou falando da felicidade do Rafael. Diga, Dalila. Você está fazendo tudo isso por dinheiro? Quando eu fiz, eu fiz por dinheiro, sim. Serena, eu estava grávida. A minha família estava sendo quase despejada daqui. Eu precisava de dinheiro para me garantir. Eu não posso te culpar por pensar na sua família e no bebê. Mas agora tudo é diferente. Não, não é não, Serena. Eu passei a vida toda com medo de ficar mais pobre do que eu sempre fui. Com medo de não ter o que comer. Agora, então, com a minha filha. Esse medo é maior ainda. E tem mais, o Ruberval, ele nunca tem. O Ruberval, o Ruberval jamais me perdoaria se ele soubesse que eu fiz algo de tão cedo. Não. Eu não posso contar. Eu não sei qual seria a reação dele. Dalila. Dalila, você está com medo de perder o Ruberval porque está apaixonada por ele? Pense, Dalila. Você está prejudicando a vida de outras pessoas. Se continuar agindo errado, você pode venenar o seu amor. Eu não sei o que você está com medo de perder o seu amor. Eu não sei o que você está com medo de perder o seu amor. Ficou tanto tempo conversando com a Dalila. O que tanto conversar? Você tem sorte, Ruberval? Saiba de uma coisa, a Dalila gosta muito de você. Mais do que pensa. Serena, o que houve? A Cristina e a mãe dela inventaram uma armadilha para desmoralizar o doutor Eduardo. O Rafael não acreditou em uma só palavra que ele falou. E agora? A única forma de fazer o Rafael acreditar é convencer a Dalila de contar a verdade. Mas ela não quer. Eu vou falar com ela. Não, não podemos obrigar a Dalila. Ela tem que cair em si. É, mas eu conheço a minha irmã. Ela é teimosa. Hélio. Tudo depende dela. Só ela pode convencer o Rafael. José Aristide. Oi, José Aristide. Vem ajudar eu a descarregar a carroça. Chegou o veneno. O veneno que nós pedimos para acabar com as formigas cortadeiras. Ainda bem, porque elas estão atacando as rozeiras. Tá, com o veneno, logo, logo as rozeiras ficam livres das formigas. Logo, logo.